E nós estamos também nesse caso com você, meu inscrito, e você que também está acompanhando os nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, fica aí o nosso convite, porque é muito importante a sua inscrição e muito importante os seus comentários. Esse caso também é um caso muito intrigante, difícil de você opinar para o lado que está se falando de inocente. Embora o lado da Gislaine ainda não se manifestou, mas, segundo a Daiane, foi cometido um crime contra ela e ela conta a história e faz as acusações. Então fica aí para você analisar e também dar a sua opinião. E nós temos as duas aí. Aqui está a direita, a primeira, é a Gislaine. E a da esquerda, de óculos, é a Daiane. As duas eram sócias numa confeitaria. A Gislaine fazia as coberturas, enfeitava os bolos, fazia o término de tudo. Era confeiteira. E a Daiane aprendeu a fazer tudo com ela, com a Gislaine. A Daiane, o que a Daiane fazia? Batia a massa, lavava os objetos usados, ia ajudando a Daiane, ajudando, a Daiane ajudava a Gislaine, lá na copa, né? Da confeitaria. Então elas faziam doces, faziam doces. Está aqui alguns dos doces que elas faziam, muito lindos, né? Os doces. Está aí também uma foto de um bolo. Tem outros bolos também que elas faziam juntas, né? Os bolos, os doces e tudo mais. Mas acontece o seguinte, aconteceu o seguinte. A Daiane, a Daiane, a menina de óculos, ela publicou, num grupo do WhatsApp dela, as fotos dos bolos e dos doces. E a Gislaine não gostou, porque a finalização dos bolos e dos doces, ou principalmente dos bolos, era dela. Como a Daiane publicou no WhatsApp, como se fosse da autoria dela, apesar que as duas eram sócias, a Gislaine não gostou. E foi tirar satisfações com a Daiane. A Daiane marcou um encontro com a Gislaine na casa dela e foi recebida pela Dona Maria. Essa senhora que você está vendo aqui, que a Daiane diz que tem de 70 a 75 anos. E essa senhora, a Dona Maria, jogou uma jarra de soda cáustica derretida no rosto da Daiane. Então, está aí a Daiane, ontem, numa entrevista no Cidade Alerta, falando a respeito do que aconteceu. Está aí ela com a mãe e ela ficou com o rosto todo deformado e com o couro cabeludo também. E a Daiane diz que quando a Dona Maria jogou a jarra de ácido no rosto dela, ela correu. Ainda a Dona Maria puxou ela pelo cabelo, quis bater nela e a mãe dela impediu. E o ácido não só pegou nela, nos óculos, como pegou também na cadeirinha da filha dela que estava dentro do carro. Você já pensou se esse ácido pega no rosto de um bebê? Olha aí a cadeirinha queimada, a cadeirinha queimada, os óculos também que foram queimados, que foi queimado. E aí nós temos também as queimaduras da Daiane, que ela fotografou. Temos a casa onde aconteceu os fatos, onde a Daiane foi agredida. A Daiane e ela aí dando a entrevista, toda queimada. O rosto todo queimado, que ela chora muito e diz que a filha não a reconhece. Porque ela perdeu uma parte dos cabelos, precisou raspar uma parte da cabeça e está com o rosto todo queimado. Então, agora a Daiane tem aí uma foto dela com o rosto todo queimado. Ela quer justiça. Ela quer que essas pessoas paguem pelo que fizeram a ela. O que que a Daiane fez? Publicou no WhatsApp dela os bolos e doces que a Gislaine confeitou. Esse foi o motivo da briga. A Gislaine não achou justo a Daiane publicar os bolos como se fossem confeitados por ela. E não foram. Foram confeitados pela Gislaine. Está aí a briga. Praticamente foi por um tris que não saiu um assassinato, uma morte. E agora eu quero saber a sua opinião desse caso muito difícil que corre hoje com muita força na mídia e nas redes sociais. Agora eu pergunto para você, meu inscrito. A Daiane trabalhava com a Gislaine e fez tudo isso que ela fez, como nós já dissemos nos vídeos, nas fotos. E a Gislaine, com ódio da Daiane, diz a Daiane, mandou a avó jogar soda cáustica dissolvida, que é como um ácido no rosto dela. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Nada justifica esse crime. Você acredita que o que a Daiane fez foi algo tão grave assim? Dê sua opinião, compartilhe o vídeo, comente e se inscreva no nosso canal. E muito obrigada. 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 Tchau.